E aí galera, bom dia, estamos aqui mais uma vez na luta, na batalha do dia a dia, como pode parar. Estamos aqui jogando duro no terreno do nosso amigo Tadeu, aterrando, fazendo uma rede de esgoto. E é isso, se precisar estamos aí a trabalho, deixar o número de telefone aí para vocês entrarem em contato, é o 73988-827907. Falar com o Matheus e é isso aí, valeu, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho